Olá, vizinhos! Sejam todos bem-vindos a mais um Diário da Obra! Olá, lindas e lindões! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Diário da Obra! Nós estamos subidos por um motivo de força maior. Quem me acompanha no Instagram sabe de tudo. Então, se você não me acompanha e está dando mole, vou colocar aqui todas as minhas redes sociais, Casa Molinero, lá eu expliquei tudo. Eu não vou repetir aqui porque foi um episódio triste. Enfim, vamos continuar. E temos update nessa obra? Temos! Temos sim, sabe por quê? Obra... Mô, dá uma geral aqui e mostra no teto. O pessoal fala assim, obra, não entendo por que obra. Olha isso, gente! Turururu! Enfim, é engraçado, né? Você está decorando uma obra, Michelle? Tô! Vamos lá! Gente, eu vou mostrar para vocês. Estou dando update aqui, está chegando a Natal, minha época favorita. Então, estou deixando a casa aqui, tentando deixar a casa mais em ordem possível. Update dessa sala. Eu não lembro se no último Diário da Obra a gente tinha mostrado o nosso Rec. Estou na dúvida se deveria ter colocado preto na obra? Sim, porque ele vive cheio de poeira e vocês vão ver a poeira aqui. Então, vamos lá. Nós temos um cacto... Cacto! Aqui, um cestinho aqui que é para botar almofadinhas e tal, mas ele está sem no momento. E uma coisa, eu não arrumei a casa para mostrar para vocês, tá? Vida real. Vocês vão ver uma bagunça, minha casa tem gente hoje, enfim. Coloquei aqui um calendáriozinho, maravilhíssimo. Dá um trabalho para ficar trocando todo dia, mas muito legal. Gente, um cordão de mesa da Shein. Maravilhoso! Eu paguei 20 reais só, enquanto as lojas de decoração estão cobrando 300. E conjuntos de livro com o meu David. Você mostrou o meu David de Michelangelo? Isso aqui é mara! Gente, vocês gostam de saber preço, eu também. Eu comprei numa loja do Instagram. Se você se interessou, me chama aqui embaixo, porque eu não lembro. Foi minha primeira compra na loja. Paguei 40 reais. Foi show de bola! É... Conjuntinhos de livro que eu ganhei da minha mãe, mas vendi em qualquer lojinha de bairro. Nosso sofá com manta nova. Vocês já viram, já estão cansadas de ver no meu Instagram e tal. É... Isso aqui, gente, fica rodando para lá e para cá essa cestinha. Mas eu já falei dela lá na cozinha, tem vídeo aqui. A gente tem esses dois puffs com a beira dourada, que é da Utib Casa. Eu já comprei há muito, muito tempo. Tem mais de um ano. E uma coisa nova aqui também é essa super mesinha de canto, de lateral, que é da casa Riachuelo. Ela é maravilhosa. Tá? E coloquei um livrinho aqui daquele trio. Agora, uma coisa nova. Tá bagunça, mas olha aqui o espaço que ganhamos. Muito espaço aqui. Por quê? Pintaram, ó. Pintaram, jogaram uma seladora, né? A casa inteira tá com seladora, então passaram o selador em cima. Parece que o ambiente tá super maior. Tem uma zona ali. Não vou mostrar para vocês, mas aqui é muito grande, gente. Sério. Eu nem sei. Eu já mostrei. Acho que tem 8 metros aqui. É muito grande mesmo, assim, de comprimento. E aqui vai ficar, né, a decoração de Natal. Qual que é uma coisinha de Natal aí, doutor? Um negócio, um boneco de neve, uma coisa feia. Gente, aqui é uma salinha de estar. Isso provavelmente vai vir para cá, para debaixo da escada. E quando essa área aqui estiver pronta, eu devo ter um jardim lá embaixo. Porque é grande, né? Devo ter um jardim lá embaixo. Isso aqui é daqui. Mas enquanto não tem nada, aqui também vai entrar meu aparador espalhado, que eu já tenho lá na minha outra casa, enfim. Mas, por enquanto, é isso. Fizemos um espacinho aqui. Agora, na sala de altar, não mudou nada. Essa mesa de cavalete que eu tenho na minha casa há muito tempo, não tem nada demais. Agora, nesse espaço aqui, mudamos algumas coisas. E tem bagunça, gente. Tem gás. O botijão tem gás, tem algumas coisas. Mas a estrela dessa manhã, tarde ou noite, eu não sei que hora você está assistindo isso. É isso aqui, gente. Vocês sabem que vai ter uma ilha aqui. Isso aqui é provisório. Aí todo mundo está, mas provisório é... O Fábio deu um gol, um laço aqui, comprando isso daqui. Ele achou isso daqui. Porque, como a gente cozinhava num balcão de madeira improvisado, do pedreiro, com aquele cooktop duplo, que é da área gourmet, eu queria muito usar já meu cooktop e tirar aquele trambolho daqui. Eu vou até mostrar para vocês onde ficar. Ele achou essa bancada batida. Bota aqui embaixo, se vocês querem mais detalhes sobre essa bancada, eu faço para vocês. Ela não veio nesse buraco do cooktop, a gente que fez, tá? Então eu mostro para vocês. Essas duas banquetas são da Mobile. Eu já comprei muito tempo. Ela não é muito baratinha não, mas vale a pena. Ela é linda. Vou deixar para vocês. Ela é bem bonita. E aí a minha dúvida era, a nossa ilha de verdade vai ser em porcelanato daquela cor ali. Vai ser maior do que isso. Então eu comprei duas banquetas e falei, não sei se vai dar três ou quatro. Vamos comprar duas e ver. Nessa daqui dariam três, folgado. Mas eu acho que vai ter que ser quatro mesmo. Mas eu vou esperar, então, para quando a nossa ilha estiver pronto. Isso aqui é provisório. A gente deve ficar com ela, sei lá, um ano, dois, não sei, né? O provisório pode ser eterno ou não. Mas a gente tem vontade de fazer uma ilha bem grande, de pelo menos dois metros por um. Essa daqui tem 1,80 por 69, eu acho. Mas bota aqui embaixo se você quer vídeo sobre ela. Ela tem espaço de armazenamento, gente. Eu nem vou mostrar ela por dentro, tá? Se vocês quiserem detalhes eu mostro depois. A gente tem gaveta, tem portas bem grandes, ó. E eles furaram. O Fabio furou o meu quadrasto aqui para colocar esse looktop. Eu amei. O gás vai ficar aqui dentro, porque na nossa futura ilha vai ter a casa do gás lá fora, tudinho, gente. E aqui vocês já conhecem. Vou só passar rapidamente, porque eu dei uma reorganizada aqui. para desafogar. Não tinha espaço de armazenamento nenhum. Então agora a gente tem... Gente, curiosidade. Amendoim de elefante. Vocês já comeram isso? Maravilhoso. Cada vez que a gente amanhece, só que tem menos, mas enfim. Vocês já conhecem valores, preços de tudo o que está aqui. Só dei um passadão para vocês entenderem o que aconteceu. Agora vem comigo que a gente tem um cantinho do café agora. Eu comprei um bufê, gente. Vou até falar sobre ele. Eu comprei no Madeira Madeira. Ele foi 200 reais. Vocês pediram tanto o REC, que eu paguei 200 reais também na Madeira Madeira. Se vocês quiserem, me pedem um link que eu coloco aqui embaixo. Me chamam no Instagram. Eu dei muito link do REC pra vocês. Me chamaram lá no Instagram, né? Aí eu fiz um cantinho de café aqui, gente. Eu comprei com o pé preto. Tem ela sem pé, palito, sem tudo, enfim. Eu botava tudo debaixo da pia, né, gente? Agora tem um espaço de armazenamento aqui. Isso aqui é bem provisório. Eu botei o que eu tinha aqui. Eu vou trazer coisas de casa. Eu comprei essa lanterna aqui maravilhosa, gente. Na Praça 2. Ela é linda à noite. Se você me segue no Instagram, você já viu ela ligada. Tô lá na Praça 2, Mara. Mas isso aqui eu já tinha, gente. Já tinha, enfim. Foi isso que a gente colocou aqui. Então, se você quer alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, quer alguma pergunta, às vezes eu demoro a responder. Mas eu respondo aí, galera. Coloca aí embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse update. Nossa próxima etapa seria o nosso gesso. Porque a gente não tem teto. Era uma casa muito engraçada. Mas agora mudamos todos os planos e vamos para o quintal. Vai ser o próximo vídeo que vocês vão ver. Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito, muito joinha aí. Tá bom? E se inscreve no canal se você não é inscrito. Um beijo e tchau.